Jornada dos Anjos, capítulo 37, segunda parte. A igreja estava lotada, como era de costume nas manhãs de domingo. Apesar do frio que fazia, prenunciando o inverno rigoroso, todos estavam presentes. Eric procurava por Stephanie, com ansiedade. Já fazia quase um mês que não havia e estava preocupado. Era um rapaz alto e forte, com um olhar decidido e firme, ao mesmo tempo em que demonstrava ternura e carinho no trato com as pessoas. Tal como ela, era o filho mais velho da família e já contava quase 28 anos. O pai tentou casá-lo três vezes com jovens da comunidade, mas Eric insistia em que se casaria com outra jovem que esperava crescer. Mantinha em segredo a sua identidade, pois Stephanie era uma garota discriminada pela comunidade, devido seu comportamento diferente e, especialmente, por sua sensibilidade que ninguém compreendia. Entretanto, a mãe do rapaz já havia percebido seus sentimentos e os respeitava, apesar de o ter aconselhado a buscar outra jovem. Naquela manhã, a pregação foi feita pelo presbítero Davi, que falou mais uma vez sobre a necessidade de a comunidade se manter unida e atenta, para não se misturar e assim ficar imune aos apelos mundanos, que eram pelos satânicos, com a intenção de destruí-los. Deveriam manter-se sempre distante de outras comunidades, para não se contaminar e permanecer puros. Ao final do culto, ficou a porta cumprimentando os fiéis. Eric aguardou que o templo esvaziasse e acercou-se do pastor. — Bom dia, senhor. — Bom dia, meu filho. — Stephanie está bem? — Sério, o pastor fitou nos olhos antes de responder. — Está sim. — Não a tenho visto. — Ela esteve doente, mas está quase boa. — Doente? — Não soube de nada. — Somos discretos com nossos problemas, filho. — É somente Deus quem precisa saber deles. — Sim, senhor. — Eu entendo. — Mas senti a falta dela aqui na igreja. — Já faz tempo que não a vejo. Davi cumprimentou outros que se aproximavam e respondeu, desviando a atenção. — Ela está melhor. Logo vai poder vir à casa do senhor. E deixando o jovem plantado à porta, saiu em companhia de outros fiéis. — O rapaz apenas balbuciou. — Claro. — Depois saiu e foi ao encontro dos pais. — Ao chegar em casa, Davi sentou-se à mesa, contrariado e inquieto. — Lóris percebeu, porém nada comentou. — Ele, sem conseguir comer, bateu na mesa com força e extravasou a irritação. — Como ela está? — Triste, mas está bem. — As outras três filhas remexiam a comida do prato de cabeça baixa, sem coragem de encarar os pais. — Ele disse. — Não podemos continuar a escondê-la desse modo. Estamos chamando a atenção. Estão notando a falta dela. Precisamos dar um jeito nessa situação. Ou nos livramos dela, ou... A esposa interveio aflita. — Davi, o que é isso? Do que está falando? — Ora essa, você sabe. Não suporto conviver com ela. Traz vergonha sobre nossa casa. — Ela está melhor. — Continua falando dele? — Não, não tocou mais no assunto. Fez-se breve silêncio. Depois Lóris perguntou. — Quem perguntou dela? — O filho dos Stenton. — Eric? — Esse mesmo. — Só podia ser. — Por quê? — Está interessado em nossa filha. — O quê? — Eles são de uma família decente. Como o filho poderia se interessar por uma louca como nossa filha? — Davi, não fale assim. Ela garantiu que se gostam de verdade. Ele pegou a mulher no braço que apertou enquanto perguntava. — E o que mais disse? Estão em pecado? — Desvencilhando-se com o esforço da pesada mão do marido, ela respondeu. — Acredito que não. Stephanie me disse que querem se casar. — Ela é muito jovem. — Também acho. Foi o que lhe disse. Davi voltou a acomodar-se na cadeira e, pensativo, colocou algumas garfadas de carne na boca. Passado algum tempo, declarou. — Quer saber? — Acho que devem se casar mesmo. Mas vamos exigir que o rapaz venha morar aqui conosco e nos ajude na propriedade. Será a nossa condição. Lóris ficou em silêncio. Depois, vendo que as filhas haviam terminado o jantar, mandou. — Vão para o quarto. Quero conversar com seu pai. — Vamos, depressa. Elas sumiram, indo direto para o quarto. E Lóris virou-se para o marido, questionando. — Por que não deixa logo que ela se vá? Você a odeia, não é? — Não, não é isso. — É claro que não odeio. É que ela é tão problemática, vendo e ouvindo coisas o tempo todo. Não consigo olhá-la nos olhos. Ela me incomoda. — Então, David, deixe que se case e vá marar longe daqui. Será melhor para ela e para todos nós. Se o rapaz quer assumir esse fardo, pois que seja. Enquanto conversavam, uma entidade espiritual que protegia a família envolveu o pastor David, que fora Boris em encarnação pregressa, e suaves energias, e lhe disse aos ouvidos da alma. — Deixe que ela se case, que assuma as responsabilidades que precisa ter. — Continuarão perto um do outro, mas ela precisa seguir sua jornada, não impeça de crescer. As palavras da amorosa entidade espiritual ganharam força no coração do pastor, e ele falou, depois de muito pensar. — Pois bem, vá buscá-la. Quero ter uma conversa com ela agora mesmo. Não demorou muito, e Stephanie apareceu na sala, visivelmente mais magra. Ficou de pé diante do pai, tentando ocultar a raiva terrível que sentia dele. De cabeça baixa, evitava fitá-lo nos olhos. Ele disse assim que a viu. — Quero saber sobre as intenções desse rapaz, o Eric. — Por que, papai? — Ele perguntou por você hoje a saída do culto. — E sua mãe me disse que vocês têm intenção de se casar. — É verdade? — Sim, nós nos amamos e queremos nos casar. — E a família dele, concorda? Eric me contou que a mãe já sabe e aceita. — Ema sempre me parecia um pouco desajuizada. — E Michel? — Não sei. — Mas se concordarem, Eric vai falar com os pais que deseja casar-se logo. Aproximando-se da filha, Davi segurou-a pelos ombros com as duas mãos e chacoalhando-a indagou. — Por que tem pressa? Estão em pecado? — Responda. — Não, claro que não. Eric me ama. Já disse e queremos construir nossa família. Além do mais, ele já tem 28 anos. — 28? — Deveria ter algum juízo. Davi soltou a jovem e caminhou pela sala. Depois se virou para ele e disse. — Pois bem, diga a ele que venha falar comigo imediatamente. — Caso suas intenções sejam sérias e com concordância da família, terão meu consentimento. — Quer dizer que não preciso voltar para o sótão? — Por enquanto, não. O espírito de Peter acompanhava toda a conversa e disse à jovem. — Estão tramando alguma coisa. Fique atenta. Ela o ouviu, mas não demonstrou. Não falava mais com ninguém sobre a presença constante do irmão, que não a deixava sozinha. Desejando sair daquela casa onde sentia-se focar, indagou. — Posso procurar por Eric agora mesmo? — Não. Vocês se verão no próximo domingo no culto dominical e então conversarão. — Mas, pai, não quero filha minha correndo atrás de ninguém. Fique dentro de casa e ajude sua mãe. No domingo, peça a ele que venha me ver. Stephanie permaneceu calada a semana toda. Tinha medo de falar algo que prejudicasse suas expectativas de casar-se com o jovem que amava e de se ver livre de vez daquela família que a desprezava. Aproveitou-se de uma saída do pai, que fora chamado a atender um senhor doente, para procurar Eric. Sabia exatamente seus hábitos e foi ao seu encontro. O rapaz cortava a lenha quando a viu e correu para abraçá-la. — Stephanie, quanta saudade! Ao saber da decisão de David, ele ficou satisfeito e tranquilizou-a. — Não se preocupe. Vou falar hoje mesmo com meu pai. — Estou com medo. Tomando-lhe as mãos, ele indagou. — Medo por quê? — E se seu pai não permitir? Afinal, eu sou meio... — Não diga isso. — Sou mesmo louca, Eric. — Por favor, ele pediu. — Não fale assim. — Isso não é verdade. — Será que não, Eric? — Claro que não. Então, porque tenho visto constante meu irmão Peter, que já morreu, sou amaldiçoada. Abraçando-a com carinho, ele garantiu. — Tenho certeza de que não se trata disso. — E o que mais pode ser? Como vejo e ouço pessoas mortas? — Eu não sei, Stephanie. Só sei que louca você não é. — Será que é possível ver os espíritos dos mortos como se eles não podem comunicar-se conosco? Sabemos pela Bíblia que não se pode falar com os mortos. — Será que não? — Você acha que é possível? — Tem um primo que vive em uma comunidade cháquer, em Lebanon, milarejo ao norte de Nova York. Ele esteve conosco há duas semanas e nos disse que espíritos de índios da região estão se manifestando há algum tempo naquela comunidade. — Serão mesmo espíritos? — Ele disse que sim, que são espíritos e que seu pai tem a capacidade de vê-los e ouvi-los. Garantiu-me que não são demônios, são apenas índios em espírito. Stephanie afitou o rapaz com lágrima nos olhos. — Será que é possível? Será isso o que acontece comigo também? — Não sei, mas nós vamos descobrir. Assim que nos casarmos, vamos até lá para ver o que acontece e tentar compreender o que se passa com você. — De uma coisa eu estou certo. Você não é louca. Ela abriu um largo sorriso, abraçando o noivo com força. — Eu o amo demais.